A Gazeta Digital volta ao vivo do Bioparque Toledo agora, nesse momento. Isaac Ackion, leitor da Universidade Federal do Paraná. A gente já começou desde o nome de um desse projeto de trazer o curso de Medicina para Toledo através de um trabalho de um grande grupo, médicos de administração do passado e hoje se concretizando esse trabalho. Isaac, como é que é você vir à Toledo e ter esse prazer de ver já em andamento quase que dentro do que era previsto? Olha, é uma grande alegria. Eu tenho um orgulho enorme de ter tido a oportunidade como reitor de trazer o curso de Medicina para cá. Sei que é transformador da região. Em breve teremos 60 médicos novos por ano sendo formados aqui. Já é o vestibular mais disputado da Universidade Federal do Paraná. O número de candidatos por vaga só aumenta a cada ano. Esse ano o primeiro lugar geral do vestibular foi um aluno daqui. Então isso mostra a excelência desse projeto. É um projeto inovador. Todas as metodologias mais modernas foram usadas. E é uma parceria público-privada. Isso é uma coisa inédita no país. Muita gente até, eu tenho feito palestras contando esse case aqui de como que é possível fazer uma parceria entre governo e iniciativa privada. Um grupo, no caso aqui, o Bioparque, do Sr. Luiz Dona Duzzi, Dona Carmen, que acreditou no projeto e nos ofereceu esse terreno, esse espaço, que hoje tem um prédio que eu diria o melhor curso de Medicina do nosso país. Eu estou sabendo que a Universidade vai começar também uma nova extensão de fronte ao hospital regional, futuro hospital regional. É mais um avanço para que a qualificação, não só dos profissionais de Medicina, mas para que a saúde pública do Paraná seja vencida. Exato. Eu acho que nós tínhamos ganho aquele terreno do prefeito à época, o Beto Lunit, e ali já era previsto instalarmos alguma unidade da Universidade. Quando ganhamos esse campus aqui, fizemos a opção de trazer o curso de Medicina para cá, mas aquele terreno sempre estava sendo olhado com muito carinho. E agora tivemos hoje a feliz notícia da liberação de recursos para começar a construção lá de uma unidade ambulatorial. Isso. A pergunta seria essa. Unidade ambulatorial? Unidade ambulatorial que vai fazer um espaço de aprendizado para os nossos alunos. O curso de Medicina é um curso que se forma o profissional de saúde fazendo, fazendo as suas atividades e realizando o atendimento à população. Então, é só alegria, é só notícias boas. Obrigado, Aqueo. A Gazeta ao Vivo, nesse momento vai começar a cerimônia. O pessoal já está se postando aqui à imprensa para começar o trabalho da coletiva.